A cozinha! Fogo! Que barulho é esse? É o salão de incêndio. Parece que tá pegando fogo lá no café. No café? Parece que todo mundo já vazou. Então bora antes que a gente cabe preso aqui dentro. E aí, Francis, Beto, tem alguém? Alguém ficou pra trás? Não, gente, mas... Cadê a clareta? Beto! Ô, Francis! Ué? Você faz alguma coisa? Nesta sexta, nove da noite. Tique Titas!